Sejam bem-vindos irmãos Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé O povo que vem de perto O povo que vem de longe O povo que veio de carro E o povo que veio a pé O povo que vem de perto O povo que vem de longe O povo que veio de carro E o povo que veio a pé Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé O povo em Romaria Da cidade do sertão O povo que caminha Em busca de conversão O povo em Romaria Da cidade do sertão O povo que caminha Em busca de conversão Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos a cidade de Canindé O povo que reza e canta Venera e tem devoção A São Francisco A São Francisco vem Perdi bênção e proteção O povo que reza e canta Venera e tem devoção A São Francisco vem Perdi bênção e proteção Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Bombeiros de São Francisco Do rádio ou televisão A você da internet Deus abençoe meus irmãos Bombeiros de São Francisco Do rádio ou televisão A você da internet Deus abençoe meus irmãos Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Sejam bem-vindos irmãos Bombeiros de muita fé Sejam todos bem-vindos A cidade de Canindé Música